Olá pessoal, o que vocês estão vendo aqui é uma bomba d'água, a pistão, que é acionada por um motor de máquina de lavar. Bom, vamos ver a construção desse equipamento. Eu tenho aqui um cilindro de aço com 2 milímetros de diâmetro e esse cilindro eu obtive de um amortecedor que eu encontrei no ferro velho. Não sei dizer para vocês se era um amortecedor de moto ou se de algum outro dispositivo. Bom, então é um tubo de aço, perfeitamente liso por dentro, já que aqui dentro também tinha um pistão que realizava um movimento de vai e vem. Eu só descartei aquele pistão porque ele não serve para o nosso projeto. A gente vai tentar bombear água, então eu não quero que um outro material sintético esteja aqui dentro soltando partículas que podem contaminar a água. Nós vamos construir um pistão usando isso daqui. É uma luva utilizada na construção civil e o pistão será feito com esse material aqui. É couro natural. Então nós vamos construir o êmbolo usando esse material. Agora eu vou fazer um corte circular nesse pedaço de couro e esse corte tem que ser um pouco maior do que o diâmetro do cilindro. Vou precisar de dois pedaços. Agora eu vou deixar esses dois pedaços de couro em água. Coloquei aqui um pouquinho de detergente também. E assim que esse couro estiver bem hidratado, nós vamos fazer a moldagem dele. Bom, após duas horas, o couro já está bastante hidratado. Nós vamos fazer o seguinte. Eu tenho aqui uma arruela com um diâmetro um pouco menor do que o diâmetro do tubo. E tenho também um objeto aqui, no caso uma pilha, com um diâmetro igual o da arruela. Então nós vamos colocar tudo isso aqui em cima do couro. E vamos tentar colocar tudo isso aqui dentro do tubo. Então a gente vai fazer pressão aqui para que isso aqui entre lá para dentro. Nós temos algum excesso aqui na lateral que nós vamos retirar cortando com um estilete. Nós fizemos dois furos na parte central daquele couro. E agora vamos fixá-lo nessa haste metálica, onde essa parte é um pouco mais estreita. E aqui tem alguns sulcos que eu vou usar para fixação com massa epóxi. Então vamos colocar duas arruelas que ficam presas aqui. Ela penetra na parte mais fina e não passa por essa outra região. Agora nós vamos colocar aqueles êmbolos feitos de couro. E mais uma arruela. Então houve um reforço aqui, porque quando esse êmbolo for para frente, ele vai pressionar a água para expulsá-la para fora da bomba. E esse outro aqui vai sucionar o interior da bomba para que a água possa entrar. Então essa região tem que ser um pouquinho mais forte do que essa. Vamos então prender as arruelas tanto de cá quanto de cá com massa epóxi e supercola. O nosso êmbolo ficou assim. Então ele vai entrar aqui no cilindro para fazer o movimento de vai e vem. E para que esse eixo não fique se aproximando das laterais, nós vamos colocar essa estrutura. Temos aqui um pedaço de cano de PVC, um tubo metálico, que se encaixa perfeitamente no eixo do nosso êmbolo. E nós vamos posicionar tudo isso de forma que ele fique bem centralizado para que esse movimento possa ser feito livremente, quase sem atrito. Vamos colar tudo isso. Bom, então ele ficou assim. Foi preciso fazer alguns furos aqui nas laterais para que o ar possa entrar e sair à medida que o êmbolo vai e vem. Na extremidade desse tubo agora nós vamos colocar essa conexão de PVC de 25 milímetros. E dentro dessa conexão nós vamos construir uma válvula dessa forma. Nós temos aqui um disco de PVC. nesse disco nós temos um furo e esse furo será obstruído parcialmente por um pedaço de borracha. Então ele não é centralizado, ele está um pouco deslocado para um dos lados para que eu possa fixar uma das partes dessa borracha aqui, de forma que o restante fique livre, deixando abrir e fechar sobre o furo. Então aqui só onde o meu dedo está segurando é que eu vou colocar cola. Então ele vai poder abrir e fechar. Só que uma pressão alta pode fazer o seguinte, pode fazer essa borracha entrar dentro do furo. Para prevenir isso, nós vamos colar aqui um pedaço de PVC. Então essa borracha vai ficar mais firme aqui, né? Então a água, a pressão da água não vai conseguir empurrar esse plástico lá para dentro do furo. Então nós vamos colar tudo isso e depois tudo isso será colocado aqui dentro. Deixando cuidado de não deixar a borracha encostar nas laterais, porque quando eu colocar ali dentro do tubo, ele será fixo com esse anel de PVC também. As válvulas já foram instaladas e agora nós vamos instalar essas duas conexões para entrada e saída, uma de cada lado. Para acionarmos a nossa bomba, nós vamos construir aqui um dispositivo que vai estar ligado ao motor elétrico, o que vai produzir o movimento de vai e vem para acionar o êmbolo. Então nós vamos prender essa roda, que quando girar, faz com que uma haste presa nessa ponta, fique sendo empurrada para frente e para trás. Temos aqui um rolamento preso nesse pedaço de madeira. Isso vai ser fixado sobre essa outra madeira. E para evitar que aquela parte de trás se levante ou que se mova em alguma direção, temos um outro parafuso no pedaço de madeira que ficará preso lá atrás. E tudo isso será acionado por um motor elétrico. Então está aqui a nossa bomba, está presa ao eixo dessa roda, a esse eixo excêntrico. Bom, então quando esse motor girar, isso fará com que essa roda também gire e esse segmento aqui fará esse movimento de vai e vem na nossa bomba. Então ela foi fixada com alguns rolamentos, um aqui e outro ali atrás. E agora nós vamos ligar para fazer um teste. Nós estamos com um probleminha aqui que é o seguinte. Eu criei essa dobradiça usando essa barra sólida e esse tubo. Coloquei um dentro do outro. Só que ficou com uma folga e essa folga está produzindo esse barulho terrível aí. Então eu vou tentar colocar um suporte aqui atrás para não deixar que ele fique batendo. Então aqui está a nossa bomba, que será ligada a esse controlador de velocidade. Aqui nós temos um balde com água. A entrada dela será ligada aqui. E na saída nós temos esse tanque que vai funcionar para amortecer os jatos de água. Como esse pistão faz movimentos de vai e vem, a água fica saindo em jatos pela mangueira. Então essa garrafa PET com essa tubulação. Então, temos uma entrada aí, um tubo de alumínio com uma derivação para dentro da garrafa. Então ele vai absorver esses pulsos e eu posso fazer uma certa pressurização segurando aqui a saída do tubo. Quando eu segurar, ao invés de sair, a água vai entrar na garrafa e vai comprimir o ar. Quando eu soltar, ele vai fazer com que o jato de água saia de forma contínua e para uma distância maior. Então vamos ligar o equipamento aí e vou deixar o equipamento funcionando e vocês tirem as suas conclusões. Então vamos lá. 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 Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e até o próximo.